Seja muito bem-vindo ao canal. Olha, se me dissessem assim, olha Ricardo, amanhã, domingo, você assistirá o melhor jogo, a melhor final de Copa do Mundo da sua vida. Eu não iria acreditar, cara. Não iria acreditar. Que jogo, esse jogo entrará para os anais da história do futebol mundial? Nós vimos hoje a história do futebol acontecendo na nossa frente, diante dos nossos olhos. Daqui a 20, 30, 50 anos, os livros de história, os livros de história, histórias do futebol, até mesmo os livros didáticos escolares, contarão a história desse jogo. Que jogo fantástico. Olha, duas seleções que chegaram na final por muito mérito, as seleções que mais focaram, que não se preocuparam com vaidade, não se preocuparam com estética de cabelo, não se preocuparam em comer carne de ouro, não se preocuparam em fazer presepadas. Essas seleções, elas se preocuparam apenas em jogar um bom futebol, um ótimo futebol, que eu não via há muito tempo uma final tão empolgante, uma final tão pegada, algo assim. Esse jogo, realmente, vou esperar algum tempo para assistir de novo. Deveriam reprisar essa final nos cinemas. Eu estava torcendo muito pelo Lionel Messi, esse gênio da bola também, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Não sei daqui a quanto tempo nós veremos um jogador surgindo com esse nível fantástico, com esse talento fantástico. E esse jogador exemplar, Lionel Messi, é um cara também que se preocupa apenas com o futebol. A França também com o Mbappé. Confesso que eu não gosto muito do Mbappé pela sua arrogância, mas é um baita jogador. Mostrou isso na final e os dois protagonistas brilharam, brilharam. Foi assim, o roteiro foi perfeito. Se um roteirista de filme fizesse um roteiro para uma final de Copa do Mundo, não sairia tão perfeito como saiu essa final, cara. Que jogão, que coisa linda de ser vista. E realmente, eu torci para a Argentina, brasileiro torcendo para a Argentina, mas dane-se. Eu torci para a Argentina, para o Lionel Messi, porque é o seguinte, cara. Vocês não viram a seleção argentina fazendo dancinha ridícula, preocupada com estética de cabelo, preocupada com TikTok, preocupada com Instagram. Nós vimos jogadores focados que não ganhavam um título mundial há mais de 36 anos, com um craque sabendo que tinham que jogar para esse craque uma seleção unida. Nós vimos realmente a seleção argentina unida. E a seleção francesa há muito tempo já é a maior potência de Copa do Mundo, uma das maiores potências de Copa do Mundo é realmente a seleção francesa. E o Brasil, quando pega a seleção francesa pela frente, se o Brasil estivesse e não mereceu, o Brasil não mereceu. Tanto é que a Croácia foi humilde, marcou direitinho, jogou o que tinha que jogar, o suficiente, e levou para a prorrogação ganhando nos pênaltis. O Brasil, enquanto não mudar a mentalidade, e aí eu vou falar da mentalidade dos técnicos brasileiros e de jogadores brasileiros, e principalmente quem comanda a CBF, o Brasil cada vez mais irá perder torcedores. O povo brasileiro já não se identifica mais com essa seleção. Justamente a realidade dos caras são outra. Como é que você irá sentir simpatia por uma seleção onde existem jogadores alienados que vão para uma churrascaria comer carne de ouro? Não mostrando, sabe, nenhum senso de realidade, não mostrando nenhuma sensibilidade com o povo brasileiro. Então, isso vai para dentro de campo, sim. E hoje, nós... Ainda bem que o Brasil não foi para a final, porque nós podemos, hoje, nos deliciar com um grande jogo, uma grande final que realmente entrará para a história. Ganhou quem tinha que ganhar, tanto faz se fosse a França ou a Argentina. Tirando qualquer uma dessas seleções aí, o Brasil não tem condições, hoje, de enfrentar em uma final. A Argentina jogando com essa raça toda ou a França. Foi um livramento. O Brasil não ter ido para a final, porque os caras iriam meter uns 3, 4 aí na seleção brasileira. Essa seleção mimada, Nutella, que precisa mudar a fotografia urgente. Tanto de quem comanda, tanto de quem comanda lá no alto escalão, na presidência. Dentro de campo, tem que mudar a mentalidade. Eu acho, eu concordo, temos que trazer um técnico estrangeiro para... Um técnico meio que militar, para colocar ordem na casa. E aquela leva de jogadores ali, TikToker, tirar o espaço desses caras aí e colocar aí jogadores realmente identificados com o povo brasileiro. Trazer a identificação de volta. Convocar jogadores brasileiros. Dudu, Pedro Henrique do Inter, Alemão, Pedro do Flamengo, Everton Ribeiro. Olha, dá para fazer uma baita seleção com jogadores que atuam aqui no Brasil. Mas não sabemos os interesses obscuros de verba, de propaganda, de marketing. Então, que a CBF não é uma instituição 100% honesta, ela não é. Tanto que nós temos presidentes aí que não podem pisar em outro país, senão a Interpol os prendem. Então, assim, pessoal. Baita jogo. Eu não esperava, realmente. Eu torci para a Argentina pelo Messi, né? Mas não esperava, realmente, ver um jogo fantástico como esse. Um jogo empolgante. Olha, e o povo argentino que anda tão sofrido, que anda tão, né? Por conta da situação política do país. Pelo menos hoje, eles irão poder comemorar, tirar um pouco os problemas da mente. E, realmente, assim, mereceu a Argentina. Então, é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.